Edição de colecionador do Resident Evil 5, beleza? Edição de colecionador do Resident Evil, vem um bonequinho desse tamanho aqui, que não dá pra ver, você precisa de uma lupa pra ver o bonequinho. E vem uns Bregnite aqui, R$ 500,00. R$ 500,00, colecionador. Patrick Duarte leva. Aí, tem aqui o Kratos, ó. Tem aqui o Kratos, não tem, não tem nada de jogo, é só estátua. Só estátua do Kratos. Caralho, 600 posse são lá, não tem essa estátua aqui, 600 posse estátua? Eu quero ela, eu quero ela. 450. Não, que... 450 é estátua, é só estátua, não tem um jogo. 450 é numerado. Eu assino, sou eu. Marca aí pro Vilar aí, marca que é 450. Ó, tem essa edição aqui do Uncharted. Essa aqui é uma maletinha que vem uma renca de coisa aqui, mano, de tererê nessa porra. E vem um boneco também. Eu gosto dessa maletinha aqui. R$ 1.300. R$ 1.300. Aí tem um Mario Paint da Playtronic, zerado bonitinho, por R$ 450. Agora, tem uma edição aqui do Dead or Alive aqui, ó. Mas só coisa boa. Essa edição... Ela vem um mousepad, chat. É um baler, né? É. É um baler. Isso aí eu vou levar bacana. Por favor, no escritório. Vem um mousepad, chat. Eu quero ver você explicar pra sua mulher que isso aqui é só um jogo. Aí eu quero ver. Cuidado. Aí eu quero ver você chegar em casa e falar... Ela, o que tem nessa caixa aí? Mano, você vai ter que comprar muito sushi pra explicar essa porra aqui. Ninguém compra, eu vou pôr na... Busquei só. E ainda vem um deck aqui, ó. Só briga até lá. Mano, eu já vou avisando. Você vai arrumar briga com a mulher, tá bom? É por isso que o Ana deixou aí, agora. Vem o jogo e vem o som de track também. Então, edição de colecionador... 850. Quem tá afim de cair no mundo da realidade virtual do automobilismo? O videogame bosta com o G29. Usado, tá junto com o VR. G29 usado. E o VR bosta. Na etiqueta, ele tá dando 4,800, certo? Na etiqueta, tá dando 4,800. Na etiqueta. Eu vou fazer dois packs. Um com o videogame bosta e um sem o videogame bosta. Certo? Com o Play 4. 3,800. 2,300. O VR e o G29. Quantos quilos dá os três juntos? Você é louco. A tonelada de dinheiro. Esquece essa pita aí, mano. Dole uma. Rubens, esquece de falar assim. Um real no Pix de desconto não tem. 3,800 tudo, Rubens. Não me pede 10 centavos no Pix aqui. Confirma, Rubens. 3,800 tudo. É meu tudo. Fechou! Parabéns, Rubens. Levou um G29. Caralho. O VR tá, inclusive, com o Skyrim. E ainda levou o outro ali, ó. O Play 4. O Play 4. Tá com os três jogos, tá? O Play 4 tá com o Colossus, o Board of War e o Oliver. Dá um melhor. Dá um melhor doido pra ele, bô. Tem que pegar no meio ali, ó. E a gente põe um Gran Turismo aqui pro seu também. Ah, Rubens! Tem um Gran Turismo que você e Rubens. Graças ao Ximera. Graças ao Ximera. Então, põe aí, ó. Agora sim. Podia, já. Deixa eu somar pra dar 3,800 aqui. Agora console vai azedar o que abre, mano. Console e vocês vão chorar. Vamos lá. Vou começar. Play 5! Vamos começar com o Play 5, chat. Essa coisa é boa. Play 5! Com o Alex Kidd na memória. Play 5. Esse aqui conta com uma tecnologia RF. Cabo blindado. Cabo blindado nesse Play 5. Cabo blindado. Imagina, 4K. Play 5 com o Alex Kidd. De 420 por 350 e ainda, ó, controle e tijolo, irmão. Caralho, 350. 350 esse Play 5 aqui, ó.